Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, pela primeira vez eu estou recebendo a nossa esteticista Wesley Marim. Ela trabalha com estética e cosmética, Unipar, um abraço para esse pessoal maravilhoso e da Unipar que eu amo tanto. É clínica avançada, pós-graduanda em docência do ensino superior, uma linda mulher, sério, ela tem um sorriso lindíssimo, tudo ela é muito linda. E hoje nós vamos falar um pouquinho de beleza, né, vamos falar um pouquinho a respeito do que a Wesley faz, porque me chamou muito a atenção, tudo o que ela faz, é tudo o que nós queremos. Eu não sei se ela faz também em homens, o que eu vi, ou só em mulheres, mas agora, a partir de agora, vamos ficar sabendo de tudo isso e muito mais. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Feliz de receber aqui. É um prazer estar aqui com você. Eu encontro essas maravilhas todas, mas gente, eu gosto de fuçar na internet. Eu encontro lá no Instagram essas mulheres maravilhosas, tantos profissionais queridas e que muitas vezes a gente não sabe que estão por aí. Verdade. Né? Então faça com quem eu, entra no Instagram, comece a fuçar lá, procurar, né, principalmente que a gente morama, procura só para vocês verem quantos profissionais maravilhosos nós temos por aqui. E muitas já passaram por aqui e deixando o seu recado. Vamos lá. Ah, tem um, tem um, você tem uma conferência, né, dia 29 a 31 de janeiro, uma conferência internacional, medicina chinesa? Sim. É isso? Eu vi lá, eu tenho que comentar já isso, senão passa batido. É porque dentro da estética, nós temos várias áreas e eu gosto muito da terapias alternativas. Maravilhoso. Então agora vai ter esse congresso online onde eu vou participar, né, para estar buscando novos conhecimentos, porque eu faço auriculoterapia, faço ventosa terapia, então eu vou estar buscando novos conhecimentos para os meus pacientes. Então, você falou em ventosa. Eu nunca fiz na minha vida e nunca vi assim somente por vídeo e as profissionais que fazem. Vamos começar por aí? O que que a ventosa faz? A ventosa, ela tem, eu faço com um copinho de acrílico, onde é feita uma sucção, né, e a gente faz no ponto de dor da pessoa. Então, através daquela sucção, vai formar, algumas pessoas acabam ficando um pouquinho roxo, outros não, mas faz a oxigenação dos tecidos, ela faz, aumenta o aporte sanguíneo no local. Então, quer dizer, melhora a circulação, manda todo o oxigênio, sangue para aquele local, então é onde faz, melhora aquela musculação retraída, né, então eu sempre faço uma massagem primeiro, depois eu coloco as ventosas, aí a pessoa sai mais aliviada, né. Eu imagino que sim. Agora, a ventosa, ela com que idade pode se fazer? Qualquer idade? Ou a partir de que idade, mais ou menos? É, tem algumas contraindicações, mas pode estar sendo feito em qualquer idade que a pessoa esteja com algum problema, mas é, não é agressivo, pode estar sendo feito em crianças, é só alguns cuidados que a gente tem que ter, e que na hora que a gente faz a nossa ficha de anamnese, a gente vai estar vendo se a gente pode atender aquele paciente com ventosa ou não, daí a gente escolhe outro tratamento também. Mas o que me chamou bastante atenção, eu entrando lá na sua página, acompanhando tudo o que você faz, é os cuidados que nós temos que ter com a pele, os 30, os 40, vamos falar dos 30 aos 80, mais ou menos, dá para a gente falar? Vamos, vamos abranger todas, né, porque antes dos 30, dos 30 já começa, já precisa, mas a partir dos 30 já... Isso que me chamou atenção é a flacidez do rosto, do pescoço, a idade vai chegando, vai aparecendo, é a lei da gravidade, e eu sempre falo que feliz daquele que possa envelhecer com qualidade de vida, né, e é bonito envelhecer também, né. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa flacidez, já com a nossa idade, a minha idade, por exemplo. É, nós temos vários recursos dentro da estética, eu particularmente faço, tenho bastante protocolos para, direcionado à flacidez, né, igual você falou, vamos tratar da sua idade. Nós temos que estar com uma pele hidratada, né, ter todos os cuidados, não só na clínica, mas home care, também home care é os produtos que a gente passa para a pessoa estar usando em casa. Então, se você tiver todos esses cuidados, a sua pele vai envelhecer melhor. Então, assim, pode começar antes dos 30, dos 30? Claro que sim, sempre. Pode, sempre, com os cuidados, usando um sabonete específico, né, pode começar desde a adolescência, aí quando chegar nessa idade, já vai ter uma pele bem melhor. E usando sempre uma vitamina C, um creme específico para a sua pele, para a gente saber se ela é oleosa ou não. Eu tenho um protocolo que chama gravidade zero, que é com movimentos e cosméticos específicos, né, para a gente estar tratando essa flacidez tissular. Onde a gente consegue, você já vê um resultado momentâneo e se você fizer correto, uma vez por semana ou cada 15 dias, esse resultado momentâneo se torna já mais constante. Agora, é claro que vai fazer essa gravidade zero, você vai, você fica com a paciente mais ou menos uns 30, 40 minutos, é isso? Isso, de 40 minutos a uma hora. Tem um protocolo com todos os produtos que eu tenho que usar. E daí esses produtos eu tenho que continuar usando? Alguns. Alguns. O Home Care dele. Porque o que você usa lá na clínica é uma coisa. É, sou profissional. Depois você vai me recomendar outros produtos para usar em casa. Exatamente, isso. Você vai ficar comigo em torno de 40 minutos a uma hora, onde eu vou realizar o protocolo com os cremes específicos e depois fazer as manobras de massagem, bastante massagem. Por isso que a gente faz o contorno facial, né, renova a estrutura daquela pele, vai deixando ela no lugarzinho dela. Então daí é pescoço e rosto. Isso. É o Y da face que a gente chama. É verdade. Colo, pescoço e face. É tratado tudo junto. É, porque não adianta você ficar cuidando só do seu rosto, deixando o pescoço e aqui também. Exatamente. Sabendo que você vai usar uma roupinha que vai aparecer seu colo, tudo bonitinho. Tem que ser um tratamento uniforme. Tem que estar bem, né? Não adianta fazer só o rosto e deixar o pescoço para lá. A gente sabe como é. Ela não tem nada, viu? O colo dela é lisinho, o pescoço, o rosto dela é lisinho. Tem, sim. E ela passou dos 40. Ela está linda, sério mesmo. Obrigada. Quem que cuida de você? Eu mesma. Você consegue se cuidar tudo direitinho? Fazer a tua massagem? Eu tento, pelo menos, né? Tem algumas manobras que eu consigo, outras não. Mas o que dá para eu fazer, eu faço. Há quanto tempo você está na área, Wesley? Na verdade, já entrei tarde na faculdade. Nunca é tarde. É, nunca é tarde. E eu me encontrei. Eu me formei em 2018. Na Unipar, em Guaíra. Não foi aqui. Há pouco tempo. Eu morava em Guaíra, então eu fiz lá. E eu me encontrei nesse curso. Eu nunca quis fazer nada. Porque eu achava que nada era do meu agrado. E quando eu entrei na estética, eu me achei lá. Imagina. E eu falei com... Assim, aumentar a autoestima das pessoas. Às vezes as pessoas vão fazer estética. Não é para estar mais bonita. É para conversar com você. Então, assim... É muito bom estar com a outra pessoa. Tocar ela. Ela sentir isso. Então, foi onde eu me achei. E ver o resultado, né? É. E eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito. Eu sempre falo. Quem gosta que faz. Coloca amor naquilo que faz. Pode ter certeza que o resultado é bom. Isso. Aqui eu estou me encontrando, né? Lá eu era a Wesley. Conhecida por todos. Aqui ainda não. Já é uma cidade maior. Então, agora eu estou aqui para você me apresentar para o pessoal. Então. Ela está aqui há três anos e pouco, então. É. Não. Na verdade, eu vim em 2000... É. No começo de 2019. Então. Nossa, gente. Bem recente. Bem recente. Mas que bom. Agora, você atende na sua clínica? Você atende sozinha? Ou a clínica que você atende tem outros profissionais? Como é que é? Eu atendo na POSÉ. ali na Avenida Rolândia, 4057, na clínica POSÉ. Eu já passei por essa clínica. Eu acho que sim. Eu atendo ali. Eu faço uma parceria com eles. Então, eu sou esteticista ali na POSÉ. Lá tem outros, né? Tem as meninas manicures. Tem as depiladoras. Nossa. Que faz a parte delas. As mulheres encontram o que querem por ali, então. É, se você for lá na POSÉ, você vai sair com tudo lá. Ai, que bom. Beijo, meninas. Que Deus abençoe em vocês. E a depilação é senhora marcada. Então, se você chegar lá, vai ter as meninas pra fazer a depilação em você. Ai, que bom. É bem bacana trabalhar lá. Eu gosto muito. E você cuidando da pele. E eu cuidando da pele. E do corpo. E do corpo. Exato. Agora, você é só para mulheres ou homens também? Não, atendo homens também. Homens também. Oi, homens. Os homens hoje, né? Gosto. Estão gostando mais de se cuidar. Sim. Viaja, já leva sua DCC, né? Com todos os seus produtos. Gente, é gostoso. Porque eu sempre falo que a mulher, ela gosta de se cuidar. Ela compra aqueles cremes dela. Eu sempre falo, compra aqueles cremes caros, né? Pra ficar linda, maravilhosa. Só que nem sempre também o creme caríssimo é o melhor, né? Mas, enfim. Ela usa os seus cremes. Ela se cuida. E o marido não se cuida com nada. Daí, o que vai acontecendo? Ela vai envelhecendo. Linda. E ele vai envelhecer mais depressa. Porque ele não tem cuidado nenhum. Se cuide como a sua esposa. Você vai ficar lindo. Envelhecer lindo ao lado da mulher. Da sua esposa linda. Ou da namorada, seja quem for. Mas tão bom os dois estar cuidando juntos, né? E sem esquecer também dos tratamentos corporais, né? Que igual a massagem agora também é muito importante. As pessoas ficaram meio que doentes agora com essa pandemia. Verdade. Desanimado, engordado. Exatamente. Então, a massagem, ela relaxa, né? Ela libera hormônios da felicidade na pessoa. Então, eu também faço massagem relaxante, drenagem linfática, massagem modeladora. Drenagem linfática é tudo de bom. Faz um bocado de tempo que eu não faço, hein? Mas é gostoso. Você desinche, né? Porque muita gente tem retenção de líquido, né? Muitas pessoas. Muitas pessoas. E eu falo assim, meu Deus, eu engordei. Sobre na brasa, eu engordei. Faça a sua massagem linfática pra você ver como as coisas mudam, né? Tanto que quando faz a massagem linfática dá vontade de fazer xixi, não é? Às vezes. Não é... Não é todos? Não é todos. Não é regra. É, não é regra. Não, mas às vezes sim. Mas muitas pessoas são assim. Por quê? Porque libera líquido. Exatamente. Libera líquido aquilo que tá deixando você inchado. Ou inchada, no caso. E eu acabei de lançar uma coisa nova também. Adoro saber dessas novidades. Se eu vi lá no Instagram dela, o que é que é? É, sempre com novidades, né? Que eu lancei, assim, a mensalidade na estética. Você paga uma mensalidade e você vai usufruir da estética mensalmente. É, uma vez por semana ou duas vezes por semana. Aí eu vou ter os planos trimestral, semestral e anual. Dependendo do que você fizer, você vai ter o desconto daquilo lá. E daí é super legal. Porque é igual, você não paga uma mensalidade numa academia pra ir. Então paga na estética que você vai também. Isso é coisa sua? É. Gente, bem engenhoso. Não sei se já existe alguém que faça aqui. Nunca ouvi falar. Mas é coisa minha que eu tô trazendo agora. Eu, particularmente, nunca ouvi falar. Se tem, me desculpe, mas eu estou agora... Exato, é o que eu tô falando. Eu não conheço nova aqui. Mas é bem legal. E eu vou dar uns brindes pra quem fechar. Você vai estar ganhando alguma coisa. Quando fecha esse pacote. Não é um pacote. Minto. É mensalidade. Mensalidade. Mas tenho pacotes também ainda. Sim, tem mensalidade, tem pacote, aquilo que você desejar. Exatamente. Pra pessoa que gosta de pacote com 10 sessões, vai ter o pacote com 10 sessões. Mas quem gosta de... Tá lá, mensalidade. Vai descontar no seu cartão. Não compromete o limite do cartão. É como se fosse uma... Uma outra coisa. Uma assinatura que você faz, que cai todo mês. Aquele valor. Sem comprometer o limite do seu cartão. E é viável para todos? É viável para todos. É bem tranquilo. Preço bem melhor do que a sessão sozinha. Aí, ó. Bacana. Muito bons preços. Além disso, tudo que você... Lá na sua clínica, você faz mais o que lá na clínica Poser? Eu faço toda a parte de estética, né? Limpeza de pele, hidratação facial. Ela tocou num assunto interessante. Exatamente. Não existe uma pele linda, maravilhosa, bem tratada. Se você está cheio de acne, de espinhas, essas coisas... Primeira coisa... Pele suja, né? Como nós falamos. Primeira coisa que você deve começar... Fazer um tratamento facial. E ele durar. É você fazer uma limpeza de pele. Retirar todas aquelas impurezas. As peles mortas que estão ali. Sim, por quê? Porque a nossa pele tem uma barreira muito grande. Então, você tem que tirar aquilo que está. Para você passar um creme. Não adianta passar um creme aí o mais caro que tem no mercado. Se a sua pele está grossa, cheia de cravo, espinha. Não é nada bonito. Não. Vai lá que é... Passar uma base, um pó compacto, alguma coisa. Exatamente. Não tem que ver nada legal. Então, eu faço... Vamos cuidar. É, facial e corporal. Que show. E auriculoterapia. Você faz também? Eu faço auriculoterapia. E... Que tem os pontos específicos na... Vamos falar sobre... É bom para quê? Trata mais de 200 patologias. É bom para tudo. Estresse. Dores. Né? Trata beleza também. Ansiedade. Beleza. Sim. Temos o ponto da pele. O ponto da acne. Tem ponto para tudo. No nosso pavilhão auricular. Ali você tem tudo. É um microsistema que nós temos na orelha. E a pessoa que faz esse procedimento, ela faz em quanto e em quanto tempo? Olha, o correto é fazer a cada seis dias. Uma vez por semana? É. Ou você coloca, fica seis dias, a gente dá um dia de intervalo, retira. E no outro dia a gente volta. E aqueles pontinhos que você coloca. Exatamente. É um tratamento que está sendo bastante procurado agora pela ansiedade que gerou nas pessoas. E que está gerando. Que está gerando. Então, é um tratamento sem contra-indicações. Trata desde criança, bebê até idosos. Verdade. Porque a nossa orelha, ela tem vários pontos. Vários pontos. É um microsistema. É. Cada pontinha é uma situação. Exatamente. É um tratamento espetacular. E que dá um resultado maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. O cliente fala para você, olha, eu estava assim, agora já estou mais. Estou bem melhor. Então, eu gostaria que você deixasse o seu recado aí para o pessoal de casa. Deixa o seu endereço. Se você quiser deixar o número de telefone, fique à vontade. Sem problemas. Amei conversar com você, te conhecer. Se você ficar em dúvida, por favor, mande suas perguntas, o que você quiser. Nós vamos trazê-la novamente para o programa e ela estará respondendo aí e tirando todas as dúvidas que você tiver. Fique à vontade. Eu atendo na POSÉ, na Avenida Rolândia, 4057, próximo ali ao Big Planalto. Meu número de telefone é 449-9976-9342. E estou à disposição para tudo que vocês precisarem. É só mandar, pode fazer uma avaliação, eu estarei lá para receber e tirar todas as dúvidas da pessoa. Ela pode marcar uma avaliação antes. Se ela está em dúvida de algum tratamento, vai lá conversar comigo. Eu sou a número 1. Vou estar te aguardando. Ai, mas é bom demais. Eu quero sim. Eu acho que a gente tem que se cuidar sempre, né? Por mais que você se cuide em casa, com os seus cremes, tudo. Vamos imaginar que você está usando um creme aí já faz 2, 3 anos um creme só. Está na hora de você fazer uma reconsulta, fazer uma análise da sua pele e ver qual é o creme que você tem que usar agora, porque a idade vai chegando, né? Tudo. E você tem que usar o creme específico para a sua beleza. O tratamento é personalizado. Olha que chique. Muito bom. Então, gente, está aí nesta dica maravilhosa para vocês. Eu vou ficando por aqui com a Esli. Eu sempre adorei conversar com ela. Eu amo conhecer pessoas diferentes, pessoas que tragam o que estão fazendo no mercado, o que estão trazendo para o mercado para servir todas as pessoas que estão por aí. Eu fico muito feliz. Tchau, tchau.